Hoje você vai conhecer esse império que é a Coca-Cola, que tem aproximadamente 1,7 bilhões de litros de Coca-Cola sendo consumidos por dia no mundo inteiro. Só que hoje vamos conhecer o início dessa empresa. Como todos sabemos, tudo tem seu começo. E hoje vamos conhecer o começo da Coca-Cola. A história da Coca-Cola inicia com a chegada do farmacêutico John Pemmeton na cidade de Atlantis, nos Estados Unidos. Ele havia acabado de participar da guerra e estava disposto a mudar de vida. John estava à procura de uma nova clientela que comprasse suas ideias e seus medicamentos. Por não ter nenhuma habilidade em vendas, sempre fracassou em suas criações. Até conhecer o contador Frank Robson, que acaba tornando-se sócio. Em 1884, foi lançado a Pemmeton Fraze One Coca. Uma bebida alcoólica, anunciada como uma bebida intelectual, vigorante do cérebro e tônica para os nervos. Sendo inicialmente uma mistura de folhas de Coca, grãos de noz de Coca e álcool. Porém, em 1886, o puritonismo religioso estava em alta e havia um movimento anti-álcool. Nenhuma mulher ou homem decente poderia ser visto em lugares que fornecesse esse tipo de bebida. Neste mesmo ano, todos os estabelecimentos que vendiam álcool fecharam e Pemmeton e Robson se viram à procura de outro produto que lhe rendesse dinheiro. Naquela época, existiam os chamados pontos de venda. Lugares onde pessoas iam após as compras para se reunir e tomar sorvete e xaropes misturados com água carbonada nos mais diferentes sabores. E que possivelmente acabaram dando ideia para a produção de um novo produto. Tentando se encaixar nesse novo padrão, Pemmeton passou meses no porão de sua casa em Atlanta, adicionando ingredientes à água carbonada para fazer um xarope e mandando as amostras para Jake Farmers para testar a opinião dos clientes. Após muitos testes, no dia 8 de maio, era vendida a primeira bebida conhecida atualmente como a Coca-Cola. Nome posteriormente dado por Frank Robson, que utilizou a sua própria caligrafia para fazer o logotipo. O produto era um xarope com água carbonada, servidos em copos de vidro e misturados na hora de servir. No dia 29 de maio, Pemmeton anuncia a bebida pela primeira vez no Atlantis Jornal. Em 1887, seu primeiro ano de operação, foram vendidos somente 25 galões de Coca-Cola, o que correspondia a 9 copos por dia, o que rendeu 50 dólares. Em 1888, devido a problemas de saúde e financeiro, Pemmeton foi obrigado a vender a fórmula pelo total de 1.750 dólares e acabou falecendo no dia 16 de agosto de 1888. Dois anos após ter inventado a bebida, que faria por se tornar um dos maiores símbolos americano. No mesmo ano, Frank Robson procura pelo empresário e farmacêutico... O empresário acreditava no produto e queria que a Coca-Cola fosse conhecida. Naquela época, não existia meios de comunicação nacionais e a grande maioria dos consumidores encontrava-se isolados nas pequenas cidades no interior, que visitavam as grandes cidades. Uma das formas encontradas foi contratar pessoas para distribuir cupons, que davam um endereço e um brinde. Experimentar de graça a Coca-Cola, fazendo com que os estabelecimentos fossem procurados. Em 1893, no dia 31 de janeiro, a marca Coca-Cola foi registrada. Em 1894, no dia 12 de março, Coca-Cola foi vendido pela primeira vez em garrafas de vidro em uma loja de doces em Vicksburg. Em 1895, a forma de promoção agressiva adotada por Kahnler acabou funcionando e a marca Coca-Cola já contava com três fábricas que engarrafavam o produto na cidade de Chicago, Dallas e Los Angeles. Em 1918, no final do ano, Kahnler vende a empresa por 25 milhões de dólares para um grupo de investidores. Em 1941, a Coca-Cola chega ao Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa abriu uma fábrica no Recife, em Pernambuco. Seus primeiros refrigerantes em solo americano, pisando atender as Forças Armadas dos Estados Unidos, que utilizavam a cidade como base militar. Em 1942, é instalada no Rio de Janeiro a primeira fábrica própria. A Coca-Cola inaugura sua primeira filial no país em 1943, em São Paulo. Em 1968 a 1972, a Coca-Cola começa a patrocinar a NASA com publicidade da missão Apollo. Assim, é lançada a promoção Coca-Cola One More. Coca-Cola na Lua. A partir da Apollo 8, a Coca-Cola lança propagandas direcionadas aos astronautas, como parte da propaganda, juntamente a Kordak. São patrocinadas pela NASA. Na Apollo 17, os astronautas Ronald Evan levam consigo uma lata do produto. A partir desse momento, a Coca-Cola foi crescendo e crescendo, até chegar neste império que é hoje. Uau! A Coca-Cola tem uma história e tanto, não é mesmo? Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal, que isso vai me ajudar demais. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri